Eu Bem que tentei não dar ouvidos Ficar aqui tomar juízo Só não queria inventar Modinhas de amor pra mim Eu pensei que tava vacinada De boa aqui seguindo a estrada Eu não queria inventar Mundos de amor E mais de amor Canções de amor Sobre você Eu Bem que tentei tomar juízo Ficar aqui não dar ouvidos Só não queria inventar Modinhas de amor assim Eu pensei que tava ensaiada Orquestra pronta e afinada Como é que eu fui inventar Loucuras juras de amor E mais de amor Canções de amor Sobre você Foi você que começou Você que me olhou Você que se encantou Com os meus olhos tristes Você me bagunçou Você me convidou Pra ser assim feliz E eu disse Eu Bem que tentei não dar ouvidos Ficar aqui tomar juízo Só não queria inventar Modinhas de amor pra mim Eu pensei que tava vacinada Eu pensei que tava vacinada De boa aqui seguindo a estrada Eu não queria inventar Mundos de amor E mais de amor Canções de amor Sobre você Eu Foi você Foi você que começou Você que me olhou Você que se encantou Com os meus olhos tristes Você me bagunçou Você me convidou Pra ser assim feliz E eu disse Sim Foi você Foi você que começou Você que me olhou Você que se encantou Com os meus olhos tristes Você me bagunçou Você me convidou Pra ser assim feliz E eu disse sim Descambique Amém.